Pra você guardei o amor Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exílio Vem cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte Que ardeu no fogo O hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Infeliz céu, cheiria na cor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Seus feitos, sinos trilham A infância ter subverso Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte E arder no fogo O gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto O jeito pronto do piscar Dos cílios que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar 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 No fogo o gelo vai queimar